Renato aqui perguntando, Diogo, acho que essa vai pra você. Podem falar um pouco sobre a entrevista? O que acaba não sendo legal de falar e quais pontos pessoais é importante ressaltar pra tentar uma boa nota aí? O que esconder também. Cara, entrevista... Como que é lá com vocês lá? Eu, no início, quando eu comecei a ser preceptor, eu achava que a entrevista era uma coisa que revelaria muito dentro das pessoas, assim. Mas é difícil em 15, 20 minutos de entrevista você interpretar completamente uma pessoa. É muito complicado. Então, uma dica que a Maria falou que já é interessante, eu quero fazer residência em tal lugar, faça um estágio lá, né? Seja conhecido no local, assim. Porque o professor tendo essa avaliação prévia, te conhecendo previamente, o peso da entrevista pra você talvez seja um pouco menor, de alguma forma. Agora, assim, o que que algumas coisas me incomodam particularmente na entrevista? Isso é muito variável, tá? Tipo, é uma coisa que me incomoda. Muitas vezes a gente pergunta assim, ah, descreva um defeito seu. Aí as pessoas gostam de descrever perfeccionista. Porque as pessoas acham que ser perfeccionista é um defeito bom. Mas defeito é defeito, gente. É tanto que falam, né? Um defeito é uma qualidade. Ser perfeccionista e ser perfeccionista. Pô, não dá, né? Cara, pra um anestesista, por exemplo, o cara que me fala que é perfeccionista, pra mim não dá certo. Porque quantas anestesistas você começa e ela começa a desenrolar? Começa a desgringolar no meio da anestesia. Você tem que ser flexível, você tem que ser maleável, você tem que entender que alguma coisa deu errado e ia correr atrás daquilo. Tem pessoas que... Tem os dois extremos. Pessoas que falam demais e pessoas que falam de menos na entrevista. Você pergunta e a pessoa fica respondendo. Conta uma história assim, enorme. E tem gente que só fala, é, sim. É porque eu gostei. Então, você tem que achar o meio termo. O mais importante é ser você, né? A gente precisa entender quem você é, né? Como você age. Você tem que demonstrar que aquilo é importante pra você, né? Que a residência é um momento que pra você vai ser muito importante. E isso pode ser por várias razões, né? Eu já escutei assim, ah, porque eu vejo que os residentes têm mais inserção em mercado de trabalho. Pra mim é positivo, né? Eu sempre tive sonho de fazer residência. Eu me imaginei como residente quando eu vi um residente trabalhando. Tudo isso pra mim é legal, assim. Só tem que demonstrar vontade, né? Eu quero... E verdade. E verdade. Quero estar ali, né? Quero estar ali. Eu tive uma pergunta na minha entrevista que eu não consegui responder. O preceptor falou assim, você quer fazer patologia animal, mas eu tô vendo aqui no teu currículo que você tomou DP de patologia animal. Eu não consegui responder essa pergunta. Mas consegui passar. Eu acho que eu fui verdadeiro com ele. Falei, cara, não consigo te responder. Na minha entrevista, eu na minha época que eu fiz anestésia, eu passei com sete na tampa, assim, sabe? Quase fui pra fazer final. E aí me perguntaram sobre isso. Nossa, mas você tá fazendo aqui de anestésia, mas eu vi que você foi aqui na tampa. Por que você não aproveitou anestésia naquela época e agora você tá querendo fazer? Cara, você tem que ser verdadeiro. Ah, na época eu não aproveitei a disciplina como eu tinha que aproveitar. Agora eu vou me dedicar o máximo possível pra aprender tudo que eu posso. É que eu não podia falar que eu festei muito. A aula era na sexta e... É isso, não é uma coisa legal. A aula era na sexta e começava as festas na quinta, né? É, falar coisas do tipo assim, eu sou muito de virar à noite, assim. E daí... Deu muito certo. Algumas vezes eu não vou pra trabalhar ou estudar. Porque eu reprovei por falta, por exemplo.